Olá meninas, tudo bem? Mais um Encartaz começando. E gente, hoje o programa tá bom porque a gente tem umas estreias muito boas. E já tô no clima de retrospectiva também, já quero apontar os melhores do ano. Então, fiquem ligados porque o programa tá muito legal. Mas vamos lá, né? Se você é ligada no mundo do cinema, se você é ligada no universo nerd, com certeza você sabe que a estreia de hoje é uma estreia muito importante, que é Rogue One, uma história de Star Wars. Gente, o primeiro spin-off da saga Star Wars chegou aos cinemas. Esse foi um ano de spin-offs, né? A gente teve Animais Fantásticos, a gente teve Procurando Dory, que é meio... é um spin-off, vai? Não é muito bem uma continuação. E a gente tem o Rogue One, uma história de Star Wars. Ele estreia basicamente um ano depois da estreia de Star Wars Despertar da Força, que era aquele filme maravilhoso com a Daisy Riley, que a gente viu ano passado. E agora o spin-off traz uma outra mulher também no papel principal, que é a Felicity Jones. Nesse filme ela faz o papel da Jean Ezra. Ai, gente, eu não sei falar esses nomes. Jean Ezra. Enfim, da Jean, né? Vamos falar assim que é mais fácil. E aí ela é uma menina que, ainda quando era criança, ela foi separada do seu pai, porque ele foi requisitado pra construir a arma mais poderosa do Império, que é, adivinha, a Estrela da Morte, que a gente já conhece dos filmes de Star Wars. E aí o filme mostra a Jean já adulta e tudo mais, e ela é procurada pela Aliança Rebelde pra tentar ajudar a galera ali da Aliança a roubar o projeto da Estrela da Morte e também descobrir uma mensagem deixada pelo pai dela e tudo mais. E aí eles partem nessa pra, enfim, tentar descobrir como destruir a Estrela da Morte antes que seja tarde demais e tudo mais. Essa história, ela acontece antes do primeiro filme da saga, que na verdade seria o episódio 4, Uma Nova Esperança. E celebra, porque, né, pra quem não sabe, Star Wars tem uma ordem toda meio bizarra, assim. O primeiro filme é o quarto, aí tem o quarto, quinto e sexto, aí depois, é... Enfim, o primeiro filme é o primeiro, o segundo e o terceiro, mas aí depois rola, tipo, os... Depois dos três primeiros filmes, os outros três filmes, depois dos três primeiros filmes, são, tipo, o começo da história. Então é uma coisa meio bagunçada, mas eu conto a história a partir do episódio 4, que, inclusive, celebra agora, no ano que vem, 40 anos. Gente, já existem 40 anos que a gente conhece a história de Star Wars. Enfim, o filme tá muito incrível, tá muito legal. Os fãs, a maioria dos fãs elogiaram, a crítica também elogiou. Vamos ver o trailer. Jim, o que eu faça, eu faço para proteger você. Você entende? Eu entende. Você quer que seja aqui? O rebelião é tudo que resta para apoiar o empire. Eu acho que você pode ajudar a nos ajudar. Quando foi a última vez que você foi em contato com seu pai? O que é isso? É parece que ele é crítico para o desenvolvimento de um superférito. Se meu pai construiu isso, nós precisamos encontrar ele. Ok. Quantos precisamos? Eles estão solicitando um call sign. É um... Rogue. Rogue One. O poder que estamos lidando aqui é imeisurável. Se o empire tem esse tipo de poder, o que chance do nós temos? Nós temos hope. Rebellions são construídos por hope. Eles não têm ideia de que nós estamos chegando. Tomem o momento. O forço é forte. Faz 10 homens como 100 homens. Nós vamos tomar a próxima chance. E a próxima. Você é um rebelião, não é? E aí, gente, quero saber quem vai assistir o filme, quem já assistiu, já correu pro cinema Comentem aí que eu quero saber o que vocês estão achando Se vocês curtem Star Wars, se vocês vão assistir Rogue One Ó, o Gabriel já comentou aqui que eu já vi Ele falou, Star Wars é foda Então, tá aí, gente Depois comentaram, né Eu já sigo o propósito, mentira Vou falar mais alguns detalhes sobre esse filme Mas, realmente, tá muito, muito legal Tinha muitos fãs que estavam um pouco, né Meio assim, ai, será que vai ser bom, né Um spin-off e tal, não sei o que Mas, como eu disse, a maioria, a maior parte dos fãs gostou do filme A crítica também curtiu Então, é sucesso, gente Assiste que vocês vão curtir Uma das coisas mais legais, eu acho, de Rogue One É que ele mostra, como um spin-off mesmo, né Ele mostra um lado da galáxia que a gente não conhecia Então, tipo, pô, já tem quantos filmes Star Wars Ainda vai ter mais não sei quantos Mas agora a gente vê tudo de um outro ângulo São novos personagens, é uma trilha sonora completamente diferente Tem criaturas novas, tem países, é, países, planetas novos E... mas tudo assim, como a carinha Star Wars Aquela, sabe, que bate no peito pra quem é fã falar Sabe, tipo, rola aquela identificação Então, isso é muito legal É, e esse filme, ele foi dirigido por um fã Que é o Gareth Edwards Que dirigiu também Godzilla E outros, e alguns outros filmes É, e ele era muito fã E ele falou que quando chamaram ele pra dirigir Rogue One Ele falou, primeiro ele ficou meio assim, tipo, meu Tipo, né, o porra, como que eu vou dirigir o filme que eu sou mais fã, tal Mas ele falou, não dá pra negar Não dá pra recusar uma oportunidade dessas E ele aceitou, tal E gostou, eu acho que foi uma escolha certa Porque, enfim, né, quando você é fã Você, eu acho que você entende melhor o universo Você tem um respeito maior também pela saga Então, deu certo, deu super certo É, e que mais? E, ai, gente, e como eu disse Esse também é um filme que traz, de novo, uma mulher como protagonista No ano passado, quando foi lançado Despertar da Força É, teve uma galera na internet que decidiu fazer um boicote E fazer, enfim, a hora que tem mais o que fazer, né? É, enfim, reclamar Porque, como antes já se viu, uma mulher protagonista de Star Wars Lá, 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 não sei o que Tentaram fazer boicote, mas não rolou Porque o filme arrecadou mais de 2 bilhões de dólares É, nas bilheterias aí do mundo todo E, enfim, e aí trouxe também agora Felicity Jones No papel da Jen E, enfim, ela tá incrível também E esse filme é muito legal Acho que tem vários Star Wars que acontecem isso, né? Mas esse, além de ter a mulher protagonista Tem também personagem negro que nem tinha no Despertar da Força Tem mexicanos, latinos, tem chineses Enfim, tem, tá todo mundo meio ali representado no filme Eles disseram que essa era a ideia mesmo É, né? O que acontece nas outras galáxias Enfim, tem que globar todo mundo Tem aliens, tem tudo, né, gente? É, e agora falando um pouco mais sobre a Felicity Jones Ah, uma coisa que não tem Não tem Jedi Então se prepare Se você é fã de Jedi, querido Já, melhor separar sua fantasia do Darth Vader Que tem Darth Vader E desse a fantasia do Jedi Pra estreia de Star Wars O próximo filme Porque não vai ter Jedi nesse filme Mas, enfim, de resto tem tudo Tá muito legal É, e eu ia falar sobre a Felicity Jones Que, enfim, é a protagonista desse filme, né? Ela é uma britânica Ela tem 33 anos E ela começou a atuar aos 12 anos O primeiro filme dela foi Os Caçadores de Tesouros Depois ela fez muitas séries Algumas séries nos Estados Unidos Outras na Inglaterra, tudo mais É, e em 2011 E alguns papéis em outros filmes mais menores, assim E, em 2011, ela fez um filme chamado Loucamente Apaixonados Que ganhou um grande destaque Principalmente no festival de Sundance E a Felicity levou prêmios de atriz e revelação Em vários lugares Então esse foi meio que o destaque dela, assim, né? Ela cresceu com isso E depois ela, enfim, fez outros filmes Ela participou de um espetacular O Homem-Aranha 2 E ela brilhou no ano passado Se eu não me engano Como a Jane Hawking Em A Teoria de Tudo Aquele filme lindo, maravilhoso Do lado do Eddie Redman Que ganhou o Oscar, inclusive A Felicity concorreu ao Oscar de melhor atriz Mas não ganhou E o Eddie Redman ganhou, né? Porque é incrível Mas, enfim, gente Assistam Star Wars Deixa eu ver o que mais vocês estão comentando Rogue One Uma História Star Wars Quem é fã vai amar Quem não é fã vai curtir também Eu acho Eu tive a impressão de que é um filme assim Mas pra fãs mesmo É... Tipo, é uma história independente Mas tem aquela coisa Tem... Bate um saudosismo Tudo mais Então, quem é fã vai curtir muito mais Mas nada impede Como é um spin-off, né? Nada impede que você assista Mesmo que você não tenha assistido Todas as Star Wars e tudo mais É... Nada impede que você assista Olha lá A Tamiris tá falando Eu ainda nem assisti Star Wars Star Wars 7 Ela falou Que acho que é o despertar da força, né? Eu me perco nesses números, gente Porque tem muito Star Wars É... Mas, enfim Assista É... Como que é a Tamiris? Assista a Tamiris E assista também o Rogue One Como eu disse Dá pra você entender Sem ter assistido Sem ser a louca Star Wars A Lorraine também falou Que nunca assistiu Mas quer assistir Gente, ó Aproveita Vocês já estão de férias Já faz uma maratona Star Wars Aí em casa E aí já corre pro cinema Pra assistir o Rogue One Que aí você vai pegar as referências E entender tudo É... Enfim E virar fã Aí as minhas mãos falam Todos os filmes Star Wars São um sucesso São mesmo E esse vai ser também, gente Se prepara Porque... Enfim Vai bombar muito E, né? Enfim Tudo de Star Wars É incrível, né? Na Comic Con, por exemplo Tinha todo mundo De Star Wars É... Balas de pipoca Cabeça do Darth Vader Enfim Vocês vão adorar É... E agora Pra uma outra estreia de hoje Que tem uma estreia Que também é muito legal É... Mas é mais um drama É a estreia de Sully O herói do Hugh Hudson É... Esse filme Ele conta a história De um drama real Que aconteceu em 2009 Lá nos Estados Unidos Não sei se vocês lembram Talvez vocês fossem um pouco Pequenas Mas eu lembro dessa história Você lembra também, né? Plina Do piloto chamado Chesley Sullenberg Mais conhecido como Sully E ele pilotava um avião Em Nova York Tava saindo do aeroporto De Nova York Quando... É... Uma... Não é uma manada Enfim Quando um grupo de pássaros Entrou na turbina E aí O avião... É... Os motores do avião Ficaram meio Enfim Ferrados E tal E ele falou Vamos ter que fazer Um voo forçado E aí É... Ele em vez de tentar Arriscar parar no aeroporto E passar no meio de prédios Onde tinha um monte de gente E tudo mais Ele falou Meu, vamos tentar aterrissar No Rio Hudson Que é o maior rio de Nova York E a gente aterrissar Vamos tentar fazer Um posto forçado lá Porque aí não corre risco De bater em outros... Enfim, num prédio Ou... Ou cair na rua Ou fazer... Né... Causar mais vítimas Do que poderia causar Só já as que estavam no avião E na verdade foi um sucesso Ele conseguiu pausar o avião no rio Ninguém É... Morreu nem nada Teve duas pessoas Ficaram feridas Mas assim Também Não foi nada grave E... Enfim Deu tudo certo Mas foi uma sacada Assim meio arriscada Porque poderia dar muito errado Né? Um avião dentro de um rio Ainda era inverno em Nova York Era em janeiro E... Tava muito frio A água Tava tipo Em graus negativos Mas deu muito certo E o Sully foi logo tratado Como herói Tudo mais Só que aí depois É... Uma história que não foi tão contada Assim Nos jornais Na mídia Tudo mais É que... É... Começou uma investigação Pra saber Se ele realmente tinha tido Uma decisão certa Se ele tinha tido culpa Na queda do avião Tudo mais E... Enfim E tinha algumas pessoas Que estavam tentando incriminar Ele de alguma forma É uma coisa bizarra, né? Porque gente Tipo O avião caiu Ele salvou todo mundo Ele fez um... Mas enfim É... Mas aí o filme trata um pouco Dessa história Ele mostra, claro É... O acidente E tudo mais Mas ele aborda bastante Dessa parte dos bastidores Digamos assim Que a gente não viu É... Que era a galera Investigando Pra saber Enfim O que tinha acontecido Se o Sully Tinha alguma culpa No incidente Mas enfim Vamos ver o trailer No um... Us No um Said You are Going to Lose Both Engines At A Lower Altitude Than Any Jet In History Este foi um descanso de 2,800 feet seguido por um imediato de water landing com 155 souls no board. Ninguém tem ever treinado por um incidente like that. O trabalho é investigar como um plane acabou de entrar no Hudson River. No Hudson. Não foi um crash, foi um forçado de water landing. Simulações show que você poderia fazer isso para o aeroporto. Não possível, eu felt it go. Meio Croft. Meio Croft. Eu meiai, eu meiai. 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 Você salvou todo mundo. As pessoas chamam você um herói. Eu não meiai como um herói. Show us your cake, Supercelli. Eu já há muito conversa em pressão. Eu estou muito bem sobre todo esse atentimento. A esquerda ainda está operando. O que se eu não tinha isso? O que se eu endangereia os livros de todos esses passageiros? Eu tenho um A320 para o Rio de Janeiro. Você fez tudo que você pudesse. É mais que suficiente. Quando foi a última drink, Capitão Holmberg? Você teve algum problema em casa? Esse é o Capitão. Brace para o impacto. O que? Gente, que loucura, né? Já pensou, eu estava aqui falando com o Plinio, mas já está lá passeando por Nova York e de repente você tem um avião parando dentro do Rio. E você está dentro do avião. O piloto fala, vamos atrizar no Rio. Eu já tinha desistido da vida ali naquele momento. Mas enfim, o filme aborda isso. Essa história, que foi uma história incrível, que chocou todo mundo. O piloto, o Sully, de verdade, ele acompanhou todas as gravações do filme. Ele estava sempre lá para dar uma assessoria para a equipe, para falar, não, gente, isso aqui não aconteceu, isso aqui é mais assim e tal. E o filme, inclusive, foi baseado num livro, numa autobiografia que foi escrita por ele e pelo Jeffrey Zaslow, que se chama High Study. E aí conta a história do filme. Enfim, é muito incrível esse filme. Eu gosto dessas histórias suspensas, principalmente baseadas em fatos reais. E na verdade esse filme era para eu ter estreado já faz umas duas semanas, mas ele ia estrear justo na semana que teve o acidente do avião na Chapecoense. Então a Warner achou que foi respeito. Ah, o acidente, as vítimas, enfim. E aí é tudo também. Ninguém ia querer assistir um filme desse naquela época. Ainda é um negócio recente, que você ainda já lembra. Mas, enfim, eles atrasaram um pouco o filme por causa disso. Acho que foi a muscula certa e tal. Mas agora, enfim, dá para assistir. O Sully, como que é mesmo? O Sully, o herói do Hill Hudson. E, enfim, gente, uma loucura essa história. Vamos ver. O Mundo da Teté falou, o que muda num filme é se ele é baseado em fatos reais. É verdade, gente, fatos reais. Sempre que é baseado em fatos reais, você fica, nossa, né? Pensando como teria acontecido. Se fosse você. Maia Dorieta, essa história é bem interessante mesmo. É bem noida essa história, gente, sério. Acho que o cara teve uma sacada muito boa. A Maia também falou, eu acho que esse filme deve ser bom, vou assistir no cinema. E a Yasmin Monti falou, o trailer é mais incrível ainda. O que mais? Teve alguém aqui que falou, que ia fazer, deixa eu achar. Ah, Tamiris. Ela falou que vai fazer nas férias uma maratona Star Wars e Harry Potter. Arrasou, Tamiris. Também vou tentar fazer essa maratona. Depois a gente comenta, a gente conversa, pra ver o que a gente achou de cada filme. Enfim, gente, essas foram as estrelas da semana. Sully, o herói do Hill Hudson. E Rogue One, uma história Star Wars. Não tem desculpa pra não ir no cinema, que eu sei que vocês já estão de férias. Aproveitem, vão, os filmes são muito legais. E como a gente já, né, está acabando, esse é o penúltimo programa antes das nossas férias. É, o penúltimo atolíneo. Semana que vem tem o último. É, eu vou falar, eu decidi fazer uma retrospectiva e apontar, dessa vez, em vez do top 3, eu decidi fazer um top 5 e apontar os 5 melhores filmes de 2016. É muito difícil. Na verdade, eu escolhi filmes que, enfim, causaram impacto, não só o filme e a história em si, mas filmes que foram importantes, que causaram impacto, que todo mundo falou, que influenciaram a cultura pop e tudo mais. É, porque é muito difícil escolher só, né. Só, eu estava lembrando, só os do Oscar tiveram muitos incríveis, o Quarto de Jackson eu amei. Mas, enfim, vamos aos filmes que eu escolhi hoje. É, em quinto lugar está Esquadrão Suicida. Eu sei, muita gente não gostou, muita gente criticou o filme. Realmente, eu acho que tem algumas falhas muito importantes, mas, é... Mas, gente, não tem como. Foi o filme que causou, todo mundo falou. É... A ideia por trás dele é muito legal, a história é muito legal, os atores são incríveis. A Arlequina virou um personagem, enfim, é... mais, assim, a fantasia mais usada no Halloween. Na Comic Con também só tinha a Arlequina. Então, não dá para ignorar Esquadrão Suicida. É... Se você não assistiu, esse filme, basicamente, ele conta a história dos quadrinhos, baseada nos vilões, né, e tals. É... E... É mais ou menos assim. Tipo, o governo americano decide criar uma própria equipe é... de pessoas com poderes especiais, porque eles falam, meu, se alguém vier atacar a gente, a gente vai atacar. E aí, o que eles fazem? Eles criam um Esquadrão Suicida, eles pegam vários vilões que estão presos numa cadeia de segurança máxima e falam, olha, queridos, vocês vão ter que lutar do nosso lado, porque senão vocês vão morrer. Basicamente é isso. E então, é... É um grupo de vilões muito loucos, todos os meios regulados, que tem que, enfim, se juntar e lutar para tentar ajudar o governo a, enfim, a se proteger, a proteger o mundo. É... Trouxe um trechinho do trailer, trouxe trechinhos bem rapidinhos, porque, enfim, né, a gente já falou bastante assim, mas só para a gente relembrar um pouquinho. Vamos ver. Eu quero construir um time com algumas pessoas muito ruins que eu acho que podem fazer algo bem. Vocês jogadores devem ser loucos. O que? Esse é o negócio. Você desabou-me, você morre. Tente escapar, você morre. Você tem um garoto? Você irritou-me, me exigiu. Eu sou conhecida de ser bem exigindo. Eu estou apenas me avisando. Você morre. Ai, gente, aí, vocês viram? O que vocês acharam? Ó, a Maia Dorieta falou, vou tentar assistir porque parece bom. A Ana Clara Teixeira falou, meu primo tem esse filme. O que mais? A Tamir disse que vai assistir nas férias. Ai, gente, é muito legal. Como eu falei, teve muitas críticas e realmente tem lados que tem... Ah, gente, tem algumas falhas, assim, o filme. Mas, é... Mas é muito divertido, vale a pena. Tem a Arlequina, a Margot Robbins como Arlequina, tem a Jared Leto como Coringa, que não é a melhor Coringa, mas é um Coringa. O que mais? Tem o Will Smith como pistoleiro, tem um elenco incrível. E... Enfim. E daqui a pouco eles vão aparecer também nos próximos filmes de A Liga da Justiça, a Arlequina já disseram que vai ter um filme também. Então, é bom assistir pra já ficar por dentro do mundo dos heróis pra conseguir acompanhar os outros filmes, né? Porque senão fica que nem Star Wars aqui, que a maioria tá falando que nunca viu. Fica que nem Star Wars. Aproveita que acabou de sair do cinema, acabou de sair em DVD e já assiste porque é muito legal, assim, é divertido e a trilha sonora é incrível. Apesar de ser falhas, a trilha sonora é maravilhosa e o elenco também é bem legal. Agora vamos lá. Em quarto lugar do meu filme preferido do ano está Como Eu Era Antes de Vocês. Gente, ai, não aguento esse filme. Sério, só te falar, me dá vontade de chorar. É um filme lindo, baseado num livro que é ainda mais lindo, que conta a história da Luisa Clark, que é uma menina que é chamada pra trabalhar como cuidadora de um cara que é tetraplégico, o Will, o trainer. E, enfim, no começo eles não se dão nada bem, o Will trata ela muito mal, mas eles vão se conhecendo melhor, vão conversando, rola uma paixão ali e tal, e ai ela descobre que ele, na verdade, quer tentar eutanásia porque ele não gosta de viver desse jeito, é preso numa cadeira de rodas com pessoas tendo que fazer tudo pra ele o tempo todo porque ele não tem, ele só tem movimento do pescoço pra cima. E ai ele quer tentar eutanásia e ai a Lu fala o que? Ela decide, ela pensa, vou tentar mostrar pra esse cara que a vida realmente vale a pena, tudo mais. E ele ensina muitas coisas pra ela também, é uma história linda, gente, pra chorar muito, tem uma trilha incrível, tem a Emilia Clark maravilhosa, tem o Sam Clapping também incrível, então vamos ver o trailer. Tchau, tchau, tchau. Você, Will Treino, vai dizer uma mulher como usar uma espécie brilhante. Ai, gente, não dá vontade de chorar, só de ver esse trechinho do trailer, mas é um filme lindo, como o Pliny falou, lembrou, tem a meia, meia casa de abelhinhas, tem várias frases motivacionais, lindas, o filme é muito lindo, sério, assistam, também já tem um DVD, é muito, muito incrível. Deixa eu ver, a pessoa falando aqui, o pessoal ainda está falando de Esquadrão Suicida, que eles tentaram assistir, e tal, mas enfim, gente, é Recomendante de Você, está em quarto lugar, filme que eu amei muito, e chorei muito também, agora vamos lá, o terceiro lugar, dos melhores filmes de 2016, para mim é o Capitão América, Guerra Civil, eu não sou muito fã de filmes de super heróis, mas esse se superou, eu achei muito legal, não foi só eu que gostei, muito a gente gostou, esse foi o segundo filme com melhor bilheteria do ano, até agora, vamos ver que acabou de estrear, Rogue One Star Wars, tudo pode mudar, mas, por enquanto, foi um dos filmes com maior bilheteria, e basicamente, os Estados Unidos, está em perigo, como todo filme de super herói, e aí, os Vingadores, que são liderados pelo Cartão América, tem que se juntar ao Homem de Ferro, para tentar, enfim, dar um jeito ali, resolver a situação, só que, a relação dos dois, não é fácil, do Homem de Ferro, com o Capitão América, eles se brigam o tempo todo, se provocam, e essa é a graça do filme, na verdade, na minha opinião, é a provocação entre os dois ali, mas, é um filme muito legal, de heróis, para quem curte, enfim, a galera comentou muito bem, e para quem não gosta também, eu, como eu disse, não sou tão fã, mas, é muito divertido, e, enfim, é bem legal, e tem um elenco incrível, tem o Chris Evans maravilhoso, vamos ver um pedacinho do filme. New York, Washington DC, Sokovia, ok, that's enough, Captain, people are afraid, that's why I'm here, we need to be put in check, whatever form that takes, I'm game, I'm sorry, Tony, if I see a situation pointed south, I can't ignore it, sometimes I wish I could, sometimes I want to punch you in your perfect teeth, I know we're not perfect, but the safest hands are still our own, I want to punch you in your perfect shape, Ó, e as mim mãos falaram, eu achei esse filme e foi muito legal. O que mais? A Jamília agora apareceu falando que era esse Rogue One. Enfim, gente, é muito, muito legal. A Ana Clara Teixeira falou, eu gosto muito da Arletina. A Arletina, ai gente, a Arletina é aquela coisa, porque ela é uma mulher que sofreu muito e tal, mas não é uma personagem muito, enfim. Ela se dedica muito ao Coringa, né? Mas, enfim, é um filme, mas eu acho que ainda ela vai ter uma grande mudança aí na saga. Não sei, não li os quadrinhos, gente, posso estar falando besteira. Mas, eu gosto dela também, apesar dela não ser um exemplo muito incrível, né? Até porque ela é uma vilã. Mas, enfim, Capitão, voltando agora, né? Cortei totalmente, fui falar da Arletina. Capitão América, então, foi um dos filmes mais vistos esse ano, foi muito legal. Mas agora vamos falar sobre o segundo lugar, que no meu coração, ai, foi difícil escolher. O segundo e o primeiro foi mais difícil, fiquei mais na dúvida. Mas, enfim, coloquei em segundo lugar Animais Fantásticos e Onde Habitam. É lógico que ia estar na minha lista. Ai, gente, só de trazer de volta o universo Harry Potter já é incrível, né? Já não, enfim, já não tenho o que dizer. Também foi um filme super bem vendido aqui no Brasil. Liderou por várias semanas a lista de bilheterias, enfim, de filmes mais vistos e tudo mais. E, basicamente, eu já falei mil vezes, né? Mas eu já coloquei a história de cara. Basicamente, ela conta a história do... É um spin-off de Harry Potter. Conta a história do Newt Scamander, que é um bruxo que é apaixonado por criaturas mágicas. E ele vai para os Estados Unidos. Ele é britânico, ele vai para Nova York para tentar salvar uma dessas criaturas, ajudar uma dessas criaturas que ele tem. E aí as criaturas dele acabam saindo da maleta mágica dele, se espalham para Nova York. E ele tem que se juntar a duas bruxas e um trouxa para tentar pegar todas essas criaturas e causar menos confusão no mundo bruxo e no mundo trouxa também. E eu amei esse filme, porque, como eu disse, traz de volta o universo Harry Potter. Tem o Eddie Redman, que é incrível. Tem os outros atores também. O Jacob, que é o trouxa, é maravilhoso. Ele é incrível, super engraçado. A história eu achei muito legal. E o que eu gostei mais desse filme, na verdade, não é nem a parte do Newt Scamander e dos bichos. O que eu mais gostei é a parte mais macabra, que tem por trás do filme, que conta, enfim, a história dos bruxos que tinham que viver na repressão e tudo mais. E aí traz também um pouco o lado do Dumbledore, o lado do Grindelwald. E já estou ansiosa para ver o filme, o segundo filme estreia em 2018, que vai ser incrível. E cada vez mais, eu acho que vai unindo o universo Harry Potter com o universo de animais fantásticos. Então, estou ansiosa. Trouxe um trechinho do trailer, vamos ver. Você conhece por 24 horas que um unregistered wizard set a magical beast loose em New York? Sim. Onde está esse cara? Então, você é o cara com o casamento full de monstas, né? Você já estávamos first. Mr. Scamander, você conhece algo sobre a comunidade da comunidade na América? We don't let things loose. Hey, Mr. English guy, I think your anger is hatching. You wiped his memory, right? The no magic? The what? No magic. The non-wizard. Sorry, we call them muggles. Ai, gente, só um trechinho, trechinho curtinho, mas é incrível, maravilhoso esse filme. Eu já comprei até o livro, o roteiro, que eu já quero ler ali, ver, pensar nas teorias, ver coisas que, enfim, o filme não mostra muito bem. Já estou ansiosa. Pena que o próximo sai até em 2018, né? Isso que é triste. Mas, né, paciência. A gente tem que ter paciência. Ano que vem também vai ter filmes muito incríveis. Mas, ó, Yasmin Bond falou, gente, esse filme é muito bom. E, enfim, e é isso. O que mais? Agora vamos ao primeiro filme. Primeiro filme do ano. O filme que eu mais gostei este ano, gente, foi... Será que eu preciso adivinhar? Procurando Dory, é lógico. Era um dos filmes que eu estava mais ansiosa para assistir. Porque eu amo Procurando Nemo, eu amo todos os filmes da Pixar. E, gente, Procurando Dory para mim foi incrível. Eu teve gente que eu sei que não gostou, mas eu amei. Eu achei... Me surpreendeu muito. Eu amei as referências que eles fazem a Procurando Nemo. A história da Dory mesmo. As musiquinhas que ela canta. Tipo, continuar a dar, tudo isso. Gostei muito desse filme. Achei que tem umas sacadas muito boas. É, umas piadas incríveis. Amarilha Gabriela, a melhor participação de filme que já vi na minha vida. Se você achou dublado, você vai entender o que eu estou falando. Se não, eu não vou explicar para você. Enfim, não perder o spoiler, né? E... Bom, se você não assistiu Procurando Dory, basicamente, nesse filme, a Dory, enfim... Acabou procurando Nemo. Eles se encontraram. Nemo, Marlin. Está todo mundo feliz. A Dory mora com eles. E aí, um belo dia, ela lembra que tem uma família. E ela decide ir atrás dos pais dela. E ela vai parar num aquário na Califórnia. E aí, enfim, não dá para saber se ela vai... Dá para saber, né? Mas eu não vou contar se ela encontra ou não. Os pais, se você ainda não viu. Mas é um filme muito, muito fofo, muito engraçado. Vamos ver algumas cenas do filme. Pode me ajudar? Foi mal. Não nada muito bem. Para mim, nada lindamente. Agradeço. De nada. Espera aí. Dory? Sim. Dory? Sim. Nós éramos amigas. Não. Era muito divertido porque eu contava uma história e você se esquecia totalmente dela. E eu te contava várias e várias vezes. Eu estou procurando a minha família. Está maluca? É muito perigoso. Mãos. Mãos? Mamãe? Ah! Desculpa, tenho que piscar. Como ficam sem piscar tanto tempo? O que está acontecendo? Oi? Oi? Olá. Oi, pode me ajudar? E aí, gente? Quem amou a Procurando Dory também amei. Ai, a partida das monstrinhas. Gente, eu amei. Eu amei o polvo, o Hank também. Ai, amei. Sabe quem que eu amei? Como que era o nome dela? A Baleia. A Destiny. A Baleia. E o Bailey, que era o cara que é dublado lá pelo Phil do Modern Family, que faz uuuuh pra tentar localizar que ele tem uma visão ali, né? Sonora e não sei o quê. Ai, eu amei esse filme. Achei muito, muito legal. Enfim, né, gente? Em 2016 teve filmes muito bons. Em 2017 teve filmes melhores ainda. Fiquei de olho nos próximos encartazes, porque eu vou falar sobre... sobre os filmes de 2017. Vocês já sabem qual é o meu primeiro filme de 2017, que eu tô louca, desesperada pra ver. Obviamente, a Bela e a Fera. Mas tem muitos outros filmes que vão estrear também ano que vem. Vai ser muito legal. Então é isso, gente. Aproveitem as férias de vocês. Vão no cinema. Assistam os filmes. E na semana que vem eu tô aqui pra conversar com vocês de novo sobre cinema. E eu quero saber tudo que vocês fizeram aí nas férias. Tudo que vocês viram no Netflix, no cinema, que baixaram a internet. Enfim, voltem aqui pra gente conversar, tá bom? Beijos e até semana que vem.